Do outro lado de São Paulo, um lugar onde gente e coisas muito loucas acontecem. Louco, traficante, monte de artistas, travestis, enfim, toda uma fauna noturna que frequentava, né? E eu não saía de lá. Parece que vai além daquilo que eu imagino que a gente tenha feito de bom. Tinha muita gente de verdade aqui querendo gritar. Um lugar onde as pessoas eram completamente livres para fazer o que quisessem lá dentro. A gente não usava camisinha. Os donos não permitiam, mas todo mundo tinha droga de alguma maneira, né? Crianças não se droguem, porra. Crianças, trepem. Tinha dia que você tinha Zé Celso e Antunes Filho num ringue de boxe. A Rosa Maria Murtinho, encostada numa parede apavorada, com um monte de punk em volta dela pedindo autógrafo. Nasce a mulher do repolho. Uma louca, trancada dentro do negócio, comendo repolho. Aí eu tô lá bebendo, assim, de repente a mulher do repolho. E eu, ah, filha da puta! Tomei um puta susto com o Amor Chagas. Bravou, bravou, bravíssimo! E eu, caralho, Amor Chagas! Ô, o cara tá com o pinto de fora. Ô, o cara tá não sei o quê. Não existia isso. Da porta pra dentro era pura arte. O cavaleio, o Crânio, o Bob e o João Gordo. E aí o Cazuza passou alucinado, mano, do lado, assim, cara. Eu quero dar o cu, gritando, cara. Cláudio Mulders. Uma banheira, né, de sangue, entre aspas, um líquido vermelho. Uma água com groselha, tipo, como se fosse sangue. E ela ficava lá durante horas, tomando banho. Com mãozinha. Põe a mão debaixo do salto das meninas. Era uma figura muito maluca. Falar a verdade pra você, eu tinha um certo prazer quando eu pisava nele. E o satã era, assim, o mais curtido pela imprensa, né? Tinha alguns jornalistas mais informados e tinha muito jornalista não informado. E nós, da Universidade de Suíça, entramos com as roupas. Eu me lembro que eu ficava lá embaixo falando, sobe agora e tal. José Simão desfilou, a Lenora de Barros. A história é história, é uma só. E ela foi feita daquele jeito, naquele lugar, por aquelas pessoas. Era o lugar onde você encontrava os amigos e onde uma geração se encontrou. O polarizador dos artistas, na época, era o satã. O dono pedia, falava, meu, não rola Dead Kennedys, não rola Toy Dolls. Você pode rolar, só que você chama o segurança antes. Porque se rolava, alguma treta saía, velho. Pista de dança não é só uma pista de dança. E o que aconteceu naquela pista, não se conta pra ninguém. E tudo aconteceu além do que a gente esperava e melhor do que a gente esperava. Era o lugar onde você encontrava os amigos e onde uma geração se encontrou. Tanto é que hoje, 23 anos depois, as pessoas ainda se interessam.